De novo a gente vai se mudar? Mas mamãe, eu não aguento mais esse trabalho do papai. Parece que foi ontem que eu estava no primeiro dia da minha nova escola nova. Agora que eu tenho amigas, aprendi o caminho de volta pra casa nova. Agora que eu terminei de escolher as fotos pro mural do meu quarto. Nem coloquei ele na parede ainda. Tô cansada. Não aguento mais essa brincadeira de tocar de casa, de turma e de uniforme. Será que o papai não poderia fazer diferente dessa vez e mudar de emprego?